Fala meus amigos, mais um vídeo começando e hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho do relatório do empréstimo do Fabrício Bruno zagueiro de 22 anos que está emprestado a Chapecoense desde 2017, já está fazendo sua segunda temporada pelo time catarinense e a gente vai trazer aí um pouquinho de como está sendo esse empréstimo do Fabrício Bruno ele que surgiu sendo um zagueiro muito promissor na base do Cruzeiro inclusive usava a faixa de capitão na base muitas vezes na Chapecoense chegou já a usar essa faixa de capitão, um zagueiro então que tem um perfil um pouco mais de comandante em campo ali que organiza o sistema do time e a gente tem aí o empréstimo dele, 2017 foi um bom ano dele pela Chapecoense mas no ano de 2018 infelizmente ele sofreu uma lesão e só agora ele está retornando ao time da Chapecoense a gente sabe que a Chapecoense está lutando contra o rebaixamento e ele participa dessa campanha da Chapecoense mas no ano de 2017 ele participou da campanha da Chapecoense que levou o time a pré-libertadores em 2017 ele fez 40 jogos pela Chapecoense e marcou um gol ele que havia surgido no Cruzeiro em 2016 fazendo algumas partidas foram 8 jogos e um gol, entrando algumas ali como titular mas no Cruzeiro ele não teve uma sequência de jogos, até por isso foi emprestado ao time catarinense e no final de 2016 ele acertou com a Chapecoense, chegou no começo da temporada lá para o time catarinense ele participou dessa renovação que a Chapecoense foi obrigada a passar infelizmente e ele tem um contrato de empréstimo até o final de 2018 então ele retorna agora ao Cruzeiro, se não renovar o empréstimo ou se for vendido e ele se machucou no final de fevereiro de 2018 ficou 6 meses longe dos gramados, inclusive ele fez uma cirurgia e ficou um período no Cruzeiro, na Toca da Raposa, fazendo trabalho de recuperação até retornar para a Chapecoense e ele retornou recentemente em 2018 ele tem 13 partidas pela Chapecoense, marcou um gol também e ele ainda jogou duas partidas no Brasileirão de aspirantes uma nova modalidade que está tendo aí no futebol brasileiro então ele atuou pouco nesse ano de 2018 mas ele atuou nos dois jogos da Chapecoense pela pele pré-libertadores então adquirindo também uma certa experiência atuou bastante no ano passado, 40 jogos como a gente falou e então ele se destacou nesse elenco da Chapecoense infelizmente ele não conseguiu dar essa sequência no ano de 2018 e a gente fica querendo saber se ele vai retornar mesmo para o Cruzeiro porque ao meu ver é um zagueiro que dá para ser observado mais de perto ainda é novo, 22 anos e pode ser que retorne para o Cruzeiro e já fique com uma opção no banco porque dificilmente o Manuel vai permanecer para a temporada que vem é o que está circulando aí né então o Cruzeiro vai precisar de jogadores reservas para esse setor também ou então o Cruzeiro arruma outro empréstimo para ele para ele tentar jogar também um pouco mais já que nessa temporada de 2018 ele não conseguiu jogar tanto mas eu gostaria de ver ele no elenco do Cruzeiro para a temporada de 2019 não para ser titular obviamente mas para ficar como opção no banco de reservas porque eu gosto do estilo de jogo ali um jogador que passa uma certa segurança não teve uma grande sequência no Cruzeiro ainda até por conta da idade quando surgiu foi emprestado e retorna agora com um pouco mais de experiência jogador que já jogou pré-libertadores como a gente falou no ano de 2017 jogou sul-americana pela Chapecoense também então a gente trouxe esse relatório do empréstimo do Fabrício Bruno a gente que tem esse quadro aqui no canal por onde anda onde a gente faz um relatório de alguns jogadores que estão emprestados a gente já fez do Nonoca, do Judivan, do Gabriel Xavier e agora do Fabrício Bruno e vamos trazer de outros jogadores também que estão emprestados a gente sabe que tem o Camaronei Joel que ainda pertence ao Cruzeiro e está emprestado então a gente vai trazer muitos vídeos desse estilo aqui ainda comenta o que você achou desse estilo de vídeo e comenta também o que você acha do Fabrício Bruno se você acha que ele deve ter uma oportunidade nesse time do Cruzeiro ou se você acha que ele não tem qualidade para isso a gente quer saber a sua opinião também e não se esqueça de deixar o gostei no vídeo que ajuda muito ajuda na divulgação do vídeo e você também passa a ser notificado sempre que a gente postar vídeo novo então se inscreva no canal, deixe o gostei, participa nos comentários e até a próxima